Hoje, eu trago pra vocês... Eu sou o Felipe Pena, mais gostoso de como? É! E hoje, eu vou trazer pra vocês um unboxing, unboxing não, um logo pro review, porque eu já abri o negócio, saca só, saca só, maletinha aqui, essa maletinha aqui, parece de quem? James Bezo? Bond Bezo? James Bond? Ou? Tum, tum, ai meu Deus, ai meu Deus, nada, nossa tinha, na verdade, não tem nada aqui, porque eu já tirei tanta empolgação, ansiedade, ô Bezo, vou te mandar um gimbal, que é chinês, já desmontei, eu não queria ficar muito tempo aqui fazendo unboxing, eu não gosto mais de unboxing, eu gosto só de review, desce aqui, desce aqui, olha quem tá, ai caraca, quem tá aqui, olha quem tá aqui, é o gimbal Zion Crane, ou Worldview Crane, porque esse gimbal aqui ele é chinês, ok? mas a Worldview tá agora importando, eu acho, e tá dando assistência técnica e suporte pra nós, tupiniquins, pra RBRs, que precisamos filmar na rua com estabilizadores, porém, 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 e assim, eu já tenho aqui um gimbal que eu utilizo nos meus trabalhos, que é o DS1, olha só, pra começar, olha o tamanho da manopla, manopla, né, que usa na moto aqui, que, olha só o tamanho da manopla, é o dobro, meu irmão, é o dobro do DS1, e cara, ele é muito mais leve, ele é muito mais leve, sabe o que eu mais gostei, o que eu mais gostei, isso aqui, ó, um parafuso, é o que você precisa ter na mão pra montar a câmera no estabilizador, um parafuso, cara, um, um, como ele gira em todos os lados, fica às vezes confuso saber qual que parte que é a correta, aí então, esse bigulinho aqui, ó, que ele tem, o Crane é homem ou mulher? Não, é bigulinho, se for mulher, né, é outro nome, eu vou escolher aqui, um das três, eu tô com umas 6.500 aqui, filma isso, foca aí, olha a leite nova aqui no canal, uma 10x18, tá, uma 10x18 tá aí, filmando eu, vamos utilizar uma 6.500 com uma lente 50mm, 1.8, vou escolher aqui o do meio, ó, vamos pra cá, meu Deus, vai, vai, eu não consigo fazer, nunca escolho, bom, eu vou escolher aqui, o do meio, e já vou aqui parafusar esse malandrinho seu aqui, bom, já parafusei, vou voltar aqui, ó, só, o correto é ser até paradinha aqui embaixo para fazer, mas não tem, então, bora assim mesmo, tá um pouco para trás, vou jogar uma paradinha para frente, deu mais uma reguladinha, e quase, quase, já ia gritar aqui, que é tetra, então, mas aqui, ó, 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 o eixo aqui de cima, ó que legal, velho, ele tem um buraquinho que passa, que passa, velho, ô, Descil, aprende com o cara, velho, ah, cadê aqui o buraquinho seu que passa, ó, ó, e esse negocinho aqui para empurrar, pelo amor de Deus, aqui não, ó, tem um buraquinho que você só, no parafuso, você vai deslizando suavemente, velho, olha que raro, olha isso, vou chegar mais perto de vocês aí, ó, ó, olha só, eu demorei quanto? Puta, cara, eu não sei, ó, eu tô muito feliz, câmera montadinha aqui, mais ou menos, não vou nem fazer aquele negócio de ficar para cá, para cá, porque você não vai fazer isso no dia a dia, velho, você vai chegar no seguinte, você vai chegar no seu evento, ó, botou aqui mais ou menos assim, montou, segura aqui o on, off, tá vendo, tem que segurar, segurar um tempão, ó, segurou um tempão, aí, eita, o Robocop nasceu, aí, cara, olha só, olha só, olha só, quem tá aqui, quem que tá aqui, pessoal, quem, quem, quem que tá aqui, o Gamebo de um minuto, nem isso, né, cara, nem isso, e olha só que legal, e olha só que legal, velho, vamos lá, olha só que legal, velho, olha como isso aqui eleve, olha, velho, olha, 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 ai, meu Deus do céu, Deus do céu, desce um, olha pra cara, olha, aprende a fazer Gamebo, aprende a fazer Gamebo, aprende a fazer Gamebo, olha isso aqui, velho, olha a leveza, olha os dois dedinhos só, meu Deus, cara, meu Deus, meu Deus, e aí, tá leveito, lá, olha só, olha só, você viu o que eu fiz aqui, você fez esse movimento que eu fiz, e aí, se você precisar encostar aqui na câmera, né, se você quiser encostar aqui na câmera, ó, encostou, não vai tremer o Gamebo, precisou trocar aqui, ó, a íris, né, a abertura da íris, não vai tremer o Gamebo, cara, sacou, precisou mexer aqui no shutter, não vai tremer o Gamebo, viu o DS1, viu o DS1, que você fica tremendo aí, rapaz, olha só, então, cara, esses fatores aqui que são bem legais, então, esse aqui é uma melhor opção de compra, neste momento, nos Gamebo, é óbvio que, pra mirrorless, funciona muito bem, botei uma Canon aqui, botei uma Canon 6D com a 24-70, ele aguentou, velho, só que, pra você fazer o que eu tô fazendo aqui, ó, essa operação toda, é bem comprometido, lente leve, câmera leve, e o próprio Gamebo é muito leve também. Então é o seguinte, vamos ver já nas filmagens da rua, vamos ver como ficou esse cara aqui com vocês? Viram só? Eu gravei na rua com a 10-18, que é a minha mais nova, querida, apaixonante lente aqui, estou utilizando agora, neste momento, pra gravar, o alto foco dela é incrível, tá? E pra Gimbo, cara, eu acho que é uma solução muito boa. Tá vendo esse botão aqui, ó? Cada vez que você aperta ele, ele entra num modo, ok? É a mesma coisa que o DS One também. Então aqui, você tem o modo de seguir, né, pro lado pro outro, quando você abaixa, ele não faz o movimento de seguir. Chilt, né? É tilt. Esse botão aqui, ó, cada vez que você aperta ele, ele tem um modo diferente, tá? É, tem o modo da galinha lá, que é a cabeça de galinha, que você faz o pá, pam, 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 pam. E aí, ele não se mexe na prática. Eu não gosto muito desse modo aqui, a não ser que eu vou fazer um zoom in ou um zoom out, sem mexer a câmera para as laterais. Se eu for utilizar, então, o que eu mais gosto, que é esse modo aqui, ó, que é o mais suave, onde eu vou andando, vou girando o meu pulso, e ele vai acompanhando o meu querido movimento, ok? Girei aqui. Que papé! Tá parecendo um circo. Olha só. Girei aqui, e eu posso também fazer o movimento, ó, ele vai seguindo. E é bem suave, cara. Dá pra você regular essa suavidade aqui no app, ok? Enquanto no DS1, esse safado aqui, é no PID Tuning, que é um software que você coloca um USB. Posso soltar? O que acontece? Eita, pera aí. Você coloca o USB aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ele atualiza. Jingle Bell, Jingle Bell, Crane fodeu o DS1. Talvez o Crane concorra com o DS1, não com o DS1, ok? Mas por preço, por preço, eles são equivalentes. O DS1 com o Crane. O Crane tá baratinho, vai. Eu tomei um pau no DS1 pra regular, pra fazer um monte de coisa, e não tinha assistência técnica no Brasil. E esse fator de até alguém, um BR, imagina se ligava um BR. Ô, mano, meu gimbal deu pau. O cara fala, então pega o seu gimbal e fia no... Não, não. É verão, é carnaval, pega no meu abadá e vamos trabalhar. Não, imagina o seguinte, você liga pra um BR. Ô, BR, ó, meu gimbal deu pau. Ele fala, mano, traz aqui pra fazer assistência técnica comigo então. Porra, velho. Em São Paulo, tudo bem. É no BR, não é na China. Imagina você ter que jogar... Ih, rapaz. Tem que ser mais que patina pra fazer... A assistência técnica com os chineses, velho. Os chineses... Calma, calma, calma. Que porra, essa, meu irmão. Então é o seguinte, ó. É no BR, é no Brasil. Vamos pegar essa que tá aí. Tira pra mim essa lanche aí. Tira, tira, tira. Sério, cara. Vamos fazer sem ela. Vivo. Trocamos de leite. Olha aqui, tô suado pra caramba. Então eu tenho que ir pra trás. Rapaz, vai me enquadrando aí. Vai me enquadrando aí. Vai me enquadrando aí. Só o cara com uma 30mm, 1.4 da Sigma. E muita gente me pergunta se é boa ou não. Tá aí pra conferir pra vocês o resultado. Tá aí, 1.4. Vamos então concluir o assunto. Eu tenho câmera Sony bem compacta. Você tem RX100. Tenho A6300 que tá filmando. E tenho A6500. Pra câmeras mirrorless, funciona muito bem o crane. Enquanto o DS1 também funciona legal. Como eu falei, ele é limitado em relação a alguns fatores. O preço dos dois é equivalente. Compararia com certeza o crane hoje em dia. Posso comprar o crane importado. Ou posso comprar o crane pelo hotel, né? Que ele vende o da Worldview. Com suporte técnico do Brasil. O crane aguenta 1,2 kg de fábrica. E se você atualizar o firmware dele. Firmware, não sei se você é assim que fala ou não. Vai pra 2 kg. A Canon entrou aqui dentro. Só que ela ficou, velho. Muito pouco espaço aqui. Ela é gigantesca. Eu não consigo fazer os movimentos que eu faço com a Sony. E aí, cara, eu não sei. Eu não indicaria ele utilizar isso aqui com a Canon. Eu testei. Ela ficou dando uma tremedeira aqui do caramba. Eu acho que não é feito pra isso esse crane aqui. Deve ter um crane que é feito pra DSLR, eu acho. Tomara que tenha. Não pesquisei. Desculpa. Tá? Mas esse aqui, pra mirrorless. Pra câmera Sony. Lente Sony. Até uma RX100 também nele. Eu achei demais. Eu achei demais. É compra garantida, na minha opinião. Vou fazer também um review do DS1. Vou terminar o review do DS1. Que está quase pronto. Olha só. As pilhas são pilhas... De... Ah! 18,650,2000. Eu não entendo nada disso aqui, velho. Também vai focar porra nenhuma. Se você gostou do meu vídeo aqui do review do crane, você tem que curtir, né? Porque você fala pra curtir. E também me pede pra compartilhar. Chegou aqui esse cara aqui, ó. Sabe desse cara aqui que chegou? É o chinês que me mandou outro boneco. O chinês lá. Que eu me lasquei naquele último vídeo. Se esse boneco aqui me vier errado, nós vamos fazer uma treta, né? Nós vestimos o China. Eu vou sair daqui e vou lá confortar os chineses que fazem boneco. Então, pra finalizar... Um beijo do beijo. Tchau! 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 Tchau!